e esse é outro mini temos mais um mini gente que que acontece que esses meninos viraram moda né então vamos lá mas Everest Brian de minha noiva eterna lançado no dia 28 de agosto é um mini drama chinês de 24 episódios de 10 minutos cada um e é um romance histórico temos um novo uniformizado temos um novo uniformizado né provavelmente deve ser um drama de vingança acredito eu vamos ver aqui o que temos para nós nós temos o cavão em como unizem o protagonista uniformizado né porque era republicana tem que ter um uniforme se não tem graça e temos aqui em como a rude certo bonita bonito bem aquela caracterização da época ali bonitas roupas olha que cartaz interessante tinha uma chorando lá de cá outro ali do lado de lá só os olhinhos temos aqui a foto do casal certo e temos ali também a foto parece que é da família e né vamos a sinopse vamos lá vamos ver se é de vingança originalmente era o dia feliz do casamento entre o rico empresário da família cheio e a família do senhor da guerra né mas a senhorita mais velha cheio e a noiva que enchiar foram mortas repentinamente meu Deus no dia do casamento a noiva morre e a irmã também né é o que tá dizendo aqui ainda querendo prosseguir com o casamento lucrativo a empregada da família achei nossa outra empregada lá é mei desrevente a empregada da família shen hu die é forçada a fingir ser que enchiar para vingá-la e se casa com nie falei a vingança aí com nie zen é um jovem marechal da família nie então resumindo aqui que acontece olha que treta 8 tamanho da treta né carinha casar lá com a mulher a mulher morre aí pega uma empregada para substituir a filha para não perder o casamento lucrativo ela ainda tem que tá lá fingindo ser a outra e para se vingar sabe só isso tudo no entanto quando hudier descobre que o suspeito do crime da morte de sua senhora e de todas as pistas apontam diretamente para nie zen ou seja o seu marido ela fica mais assustada e insegura sobre o andamento do plano original principalmente aos poucos ela realmente se apaixona por nie zen ninguém esperava isso né gente e vê cada vez mais seu caráter bom e honesto mas ela vê a verdadeiro o verdadeiro nie zen ou está lentamente caindo em sua armadilha gente interessante interessante esse aqui é interessante hein bem o tipo aí que a gente gosta né pretas vinganças né temos trailer temos trilhas estrela tem com legenda então deixa eu vou posicionar aqui certo deixa eu abrir aqui o quinto trailer que é o da noiva aí deixa aqui eu posicionar bonitinho aqui na tela para gente que é aquele que eu tenho que posicionar no programa externo então tenham paciência Zinha deixa eu colocar aqui bem monitorinho centralizadinho daquele jeitinho que a gente gosta para a gente poder ver o treino tá ótimo bom chovei a capa tá ok capa ok vamos ver um pouco do trailer enquanto a gente assiste um pouco do trailer depois eu vou ler no comentário de vocês certo já gostei aí 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 ó ó é disso que o pessoal tava reclamando tá vendo é esse conteúdo que a gente gente que que foi isso a temperatura subiu aqui agora é disso que a gente tá falando carimbo que carimbo que carimbo que carimbo que na Alessandra não fica não fica tirando o nosso o nosso bom Alessandra Alessandra já tá querendo jogar água aqui na no fogo que ela só viu o episódio só só o episódio um de tanquinho e vi duas vezes tio a Alessandra já até viu o tanquinho e já até viu o tanquinho né você não perde tempo né a Ju falando boa noite para Verônica você começou por um drama morninho vai anotando as dicas e montando a sua lista e venha para o maravilhoso mundo dos dramas chineses com certeza Lu é com Nimpala se parece que está em novembro oremos também espero que esse drama da Bailu saia em novembro que dê tudo certo que ele saia muito legal Lu é mini drama do General Gostosão né alguém falou que ele é o mini né o mini de General Gostosão isso o mini de General Gostosão é assim é o mini de General Gostosão e esse aqui parece um mini do tudão né porque o tudão é muito mais homem né gente esse aqui é um rapaz mais jovenzinho né me lembra mais ali né o do Maid's Revenge do Brad's Revenge é um cara mais jovem né vamos aqui cadê aí deixa eu sair aqui que até me empolguei aqui ficou gostoso deixa eu tirar a capa aqui para gente continuar vendo o trailer eita voa a caneta ela era a empregada da própria senhora que faleceu por isso que ela ela aceita se envolver na vingança né ela ela quer vingar a sua senhora gente já começa aquele aquele bem estilo daquele drama cheio das tretinhas né bem estilo mesmo o drama do General tudão né o ciclo do amor que não é do amor é do fogo ai Ju é esse mini o YouTube vive jogando na minha cara preciso ver tá jogando na tua cara para tu ver tá jogando na tua cara veja é a Lu falou Alessandra eu vi um vídeo dele querendo para ontem esse drama a Verônica obrigado agradecendo a Ju vou pegar as dicas aqui pois realmente foi o primeiro drama chinês que fiquei depressiva com esse final temos muitas dicas boas para você Verônica temos muitas dicas aí de dramas bom anota aí e veja amor e redenção né Ashes of Love tem que ver os clássicos Eternal Love a gente vai te passando aí os clássicos para você já se apaixonar de vez por esse mundo de de dramas aí tem cada drama maravilhoso com final bom tá velho precisa não tem drama tem muitos dramas que finais são tristes mas também tem muitos dramas que o final são feliz gente meu nariz tá coçando todas agora que que foi que aconteceu alergia falando alto aqui quanto mais coça mais coça deixa eu beber uma água é Maíra pode colocar o link do grupo do WhatsApp para nossa nova amiga entrar posso deixa eu pegar aqui o link do nosso grupo do WhatsApp pessoal nosso canal aqui nós nós temos um grupo no WhatsApp para quem quiser participar lá conversar bater papo né é um grupinho assim que tem poucas regras né que é o respeito acima de tudo que aqui a gente respeita todas as opiniões diferentes e só falar falar de drama né que lá é um grupo de dramas então é para falar de drama né não é para falar de outras coisas embora de vez em quando a gente fala e a gente também não é a gente não fica policiando muito nada não eu vou lá só para ver as fofoca vamos aqui continuar um pouco do trailer a gente continua lendo os comentários e eita e bravo e mais um bonito aí para nós e gente vou ter que ver esse em live Cris Cris prepara-se vamos ver esse em live Cris banheiro navalha gente babadeira esse drama ainda desse que eu gosto de ver em live com a Cris foi tão legal ver em live o círculo do amor lá a a Valéria falou nossa esse parece bom tem no meio fãzuba então eu tô gostando do que eu tô vendo gente Alessandra falou esse tô vendo viu até o episódio 4 legal Alessandra é a rainha dos dramas ela consegue ver tudo Alessandra muito bom é vingança é desse que a gente gosta gente a gente quer ver vingança Alu falando eu eu vi um tanquinho do general trincado eu nem ia querer vingança nenhuma gente aqui já mostrou aquele conteúdo que a gente tava pedindo né Oi Tainá boa noite bem-vinda Tainá chegando aí na área também né a Alessandra falando a a praia congelante sobrou sobrou esse mini drama ai meu Deus gente carimbo gostoso né aqui Alu pedindo Alu isso que é conteúdo carimbo gostoso carimbo gostoso mais uma vez aqui diretamente emprestado do general tudão que é outro general desse mesmo tipo de mini drama né a gente já já é ali amiguinho já são amiguinhos são do mesmo tipo de drama continuando aqui vamos lá ó ó tanquinho de novo gente machucado e aí ó gente o rapaz vai fazer bastante exibição da figura dele aí ó gente como fazer um trailer para chamar a atenção das meninas para assistir inclusive querer assistir em live Cris prepara-se já estou avisando né é é fazer isso tá vendo como é fácil é jogar o conteúdo na nossa cara tá vendo aqui a ajuda até falando aqui conteúdo aquele conteúdo de milhões como diz a Cris pegando a frase da Cris conteúdo de milhões cuidado trailer com música pois é tem um pouco de música aqui no trailer tô tomando cuidado depois eu também tiro as músicas fica eu mando botar deixar só a voz e fica assim de vez em quando vocês reassistir a live não tem música que eu mando tirar só o áudio da música e deixar só com a voz é o tudinho né é gostei desse 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 apelido gente vamos chamar ele de tudinho esse aqui é o tudinho tem o tudão tudão é o general tudão aqui esse é o tudinho né porque ele é mais bem mais jovenzinho né bem mais menino bem mais rapaz a Lu tudão é tudão mas tanquinho a gente não dispensa não é tudão não dá gente não dá para dar o nome aqui de tudão verônica muito conteúdo muito conteúdo verônica muito estranho ouvir meu nome e não ser minha pessoa tá acostumada né só ter você aqui agora tem uma tem uma chará é igual a Alessandra né as Alessandra deve ficar louca quando eu falo uma ou outra né porque eu tenho mania também tudo falar ali para economizar o Alessandra que é um nome grande né vou me acostumar se acostuma se acostuma Lu eu gosto de drama de vingança ainda mais quando tem tanquinho para para lavar a vingança esperta né boba tu não é a verônica apesar de que a gente agora tá falando de novela mexicana sim sim eu vi que vocês estavam falando de novela mexicana no grupo é gente eu falo que tem essa regra é assim que que eu quero dizer com isso que é para falar de drama vocês podem falar de novela vocês falem de entretenimento quando a gente fala aqui é para não falar de tretas tretas a coisas como a gente sabe que coisas que dão tretas para os rapazes é futebol né é não falar de coisas que dão treta vocês sabem né política religião essas coisas e bem que a gente fala disso e a gente não tem treta nem com isso né eu gosto muito do nosso grupo que realmente eu acho que todo mundo se respeita bastante e não é a inquisição a santa inquisição do Facebook como diz a Cris né a Cris falando bora ver o general 2.0 bora Cris ó mais aí ó depois de provoque aí já temos mais um para assistir a gente vamos continuar aqui e é e e oi gente gostei do que eu vi em gostei do que eu vi gostei merece até palmas esse é o tipo do mini drama que eu gosto que eu quero que eu peço que eu assisto com a Cris que a gente assiste feliz né Cris gostei do drama no drama nome que ela deu o general tudão 2.0 né foi isso é bora ver o general 2.0 é isso mesmo deixa cadê onde eu tô até me perdi aqui deixa eu descer isso aqui para cá gente que tudo gostei se tirar aqui isso né é colocar só aqui e ó lançamento interessantíssimo aí gostamos 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 do conteúdo adoramos esse foi o treino tá outros três cheios sacanagem não chamou tanta atenção como esse aqui porque a gente é fútil a gente quer ver tanquinho sim somos e ninguém tá negando isso é Alessandra já foi a vez do tudão agora é o tudinho bem hot bem hot a Lucrez bora queimar bora queimá-lo é joga na minha cara eu vejo pois é né caramba a a Verônica as roupas dela também estão lindas estão lindas eu adoro a roupa eu vou falar dessa tipo é de época Alessandra Rinite Maíra é na verdade é o frio voltando o verão acabando tristeza viu aí começa a dar essas alergias a Cris infarto bem hot 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 Alessandra também estou assim devido ao clima da Rinite ataque pois é é por causa do clima é bem isso mesmo Alessandra falou que tem cena de banheira dela aí ó os rapazes também ficaram feliz não gosto assim sem egoísmo de exibir o conteúdo pois é para todos né Nuna esse tudinho tomou muito todinho tomou fortinho né rapaz fortinho Verônica ninguém pode falar do meu Flamengo só eu posso xingar tá vendo não falem de futebol foi o que eu falei Verônica tudinho chegando com tudo aí gente já temos um tudinho gostei disso a Verônica dando boa noite para xará Verônica dando boa noite para Verônica o tudinho arrebenta pronto já saiu daqui com o apelido o primeiro dia da live dele já saiu daqui com o apelido o tudinho fogo no parquinho Alessandra o tanquinho para lavar um jeans em Lu a Verônica conteúdo é ótimo achei que é esse aqui Verônica é o conteúdo de milhões que a gente gosta vendo já mostra no trailer que vai ter o conteúdo que é o que o tanquinho entendeu ali o cara pagando uma sem camisa a gente gosta vamos fazer o que vamos mentir não vou mentir não falei nesse lançamento aí foi o quinto lançamento de hoje vamos para o sexto lançamento de hoje que hoje tem lançamento né né E aí E aí E aí E aí E aí